Tiquita, você tem certa dificuldade em fazer alguma crítica para o boy? Porque talvez você tenha algum medo daquilo que ele vai pensar de você ou da forma como ele vai reagir à sua crítica, hein? Nesse vídeo aqui eu quero te contar duas técnicas que eu uso quando eu tenho que fazer alguma crítica para a pessoa e que adivinhe, é muito bem aceito. Então me acompanha nesse vídeo que eu vou explicar exatamente para você como funcionam essas duas técnicas e a forma que você vai usá-la daqui para frente para fazer a crítica e ser bem vista, sem se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você. Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara, da sentimentoculting.com sou especialista em relacionamentos e ajudo você a ser uma tiquita de valor segura e decidida, vai ver feliz no amor sem medo de ficar sozinha para ser feliz tiquitar. Tiquita, né meu coração? E nesse vídeo aqui eu quero contar para você como é que você vai fazer para fazer uma crítica. Exatamente, eu vou contar para você como você vai fazer para fazer uma crítica sem que o boy reage de uma forma negativa, sem que você crie um caos ali no seu relacionamento, sem que comece uma briga, ou seja, você vai poder contar aquilo que você pensa sem agir na ofensiva, ou seja, sem atacar e sem que o boy abra o escudo da resistência e fique na defensiva. É exatamente isso que eu vou contar para você agora. A primeira coisa que você vai fazer quando você tem que fazer uma crítica ou quando você quer criticar, falar alguma coisa, expressar aí a sua opinião é extremamente importante que você separe uma coisa da outra e que coisas são essas que você vai separar, Tiquita? Você vai separar aquilo que você está criticando do boy, ou seja, você não critica o boy, você não critica o cara, você não critica o homem com quem você está se relacionando, o homem com quem você está saindo, o seu namorado, seu marido, o crush, não importa, você não vai criticá-lo, você vai criticá-lo, você vai criticá-lo que está sendo feito. Pode parecer uma tremenda bobagem, mas essa simples mudança, essa chavinha que muda, faz com que a percepção dele seja completamente diferente. E é exatamente esse o ponto que você vai começar a trabalhar a partir de agora, Tiquita. Porque quando você fala do boy, você está atacando o homem. Você não está atacando aquilo que foi feito, aquilo que aconteceu. Então, a partir de agora, você, quando for fazer uma crítica, você vai falar exatamente sobre aquilo que ele fez, sobre aquilo que aconteceu. e não sobre ele. Mude essa perspectiva, mude o ponto de vista, e você vai ver que o resultado vai ser completamente diferente. Então, para trazer um exemplo prático para você, vamos colocar aqui uma situação que você está saindo com ele, de repente vocês estão num barzinho, vocês estão num restaurante, vocês estão na balada, na discoteca, passeando na praia, no parque, no bosque, enfim, Tiquita na imigração, em qualquer lugar, e de repente passa uma mulher do lado, e você pensa que ele olhou para essa mulher com um desejo, com vontade de trair você, com vontade de ficar com essa mulher. Você pensa que ele olhou com esse intuito. Quando você pensa que ele olhou com esse intuito, você já vira para ele e diz o que para ele? Você é igual a todos os outros homens, você faz as mesmas coisas, porque eu pensei que você era diferente, eu me enganei, eu fiz uma escolha equivocada quando eu decidi ficar com você. Você pega todo esse peso e coloca em cima dele, por quê? Porque você está atacando o boy, você não está fazendo o que foi dito na dica, na dica número 1. Percebe que você está colocando todo esse peso em cima dele. E o que você vai fazer a partir de agora? A primeira coisa que você pode fazer nesse caso, e aqui vem uma dica extra, que não estava pensada para esse vídeo, é simplesmente perguntar o que ele está olhando. Porém, contudo, entretanto, todavia, preste muita atenção. E aqui vem a dica bônus, é muito cuidado com o seu tom de voz. Cuidado com o tom de voz. Se houver ironia, se houver ironia na sua forma de perguntar, ou seja, no seu tom de voz, essa ironia vai repercutir de uma forma completamente negativa, essa pergunta vai por água abaixo e vai ser um ataque, e não uma forma correta para você modificar a situação que está acontecendo ali. Percebe? Então, muito cuidado com o seu tom de voz. O seu tom de voz é determinante. 37% do que você fala está no seu tom de voz, Tiquita. 37% da sua comunicação está no seu tom de voz. Então, muito cuidado. Segue essa dica, ela funciona muito bem, muito legal. E uma segunda forma que você tem, Tiquita, de mim, coração, de fazer uma crítica, e amenizar essa crítica nesse momento, e claro, não colocar o boi a defensiva, nem você estar atacando, é simplesmente você começar dizendo que você também já errou, contando alguma história que você também já errou. E se o erro foi bastante parecido ao dele, fica melhor ainda, Tiquita. Quando você passa esse erro, quando você mostra ali as suas fraquezas, a sua vulnerabilidade, você se coloca numa posição de tão humana quanto ele. Vocês estão aqui embaixo, os dois. Não tem ninguém perfeito, lindo e maravilhoso lá em cima, bombando. Não, estamos aqui. Somos humanos, erramos, não somos perfeitos, e está tudo bem. Então, quando você mostra que você também erra, é exatamente isso que você também está passando para ele. Ou seja, que nós somos iguais, estamos no mesmo patamar, e está tudo bem. Eu entendo que você errou, eu entendo... Claro, você não vai dizer para ele que você entende que ele errou, mas, de certa forma, você está mostrando isso para ele. Entende? Que você também entende que está tudo bem, o que aconteceu, aquilo, tudo... E está tudo bem. Esse é o ponto de Tiquita. Então, quando você começa contando os seus erros, contando a sua vulnerabilidade, é exatamente isso que você cria nesse momento para vocês. Agora, fala sério se essa dica não merece uma inscrição no canal, Tiquita. Então, se você ainda não está inscrito no canal, aperta esse, ou será esse, para dizer a verdade, Tiquita. Eu não sei, como você viu, nós estamos em um novo cenário, devido a toda essa situação de quarentena que nós estamos vivendo nesse momento. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu gravo esse vídeo em 2020, em março de 2020, e sim, Tiquita, no meu coração, nós estamos em um momento de quarentena. Então, eu não sei de que lado que é, porque está tudo diferente aqui, Tiquita. Então, aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos em primeira mão. Está vendo esse vídeo em qualquer outra rede social? Segue nós, Tiquita! Deixe seu like, deixe seu comentário extremamente importante. Pede aqui um vídeo, se de repente você ainda não viu um vídeo, pede aqui nos comentários, quem sabe eu não faço um vídeo especificamente para você, Tiquita. Antes de você ir embora, extremamente importante, você saiba que na descrição do vídeo tem um link com uma videoaula incrível onde eu explico para você como fazer o amor acontecer. Então, clica, se inscreva, é totalmente gratuito, Tiquita, nem meu coração, não seja 0,800 free. Nós não vamos pagar nada de rita. Clique lá, se inscreve, que é R.O. de grátis. E eu te vejo, então, no próximo vídeo, Tiquita, nem meu coração. Bora ser feliz! Eu acho que a câmera ficou muito alta. Eu estou me mexendo muito. Estou fazendo muito assim, parece que eu estou andando, né? Acho que é porque está em quarentena e a gente não pode sair de casa. Aí fica assim, vou mandar um pouquinho. Ai, Deus do céu.